Cara, é loucura isso aí, eu podia ter sido preso. Eu fui, com 6 mil dólares de mercadoria, o brinco mais caro era 1 real. Se eu abrisse a mochila aqui, pulava brinco. E peguei o voo e fui, cara. Não, revista, o que que poderia falar? Mas papai do céu! Aí, o que que poderia falar era que... Contrabandista. Contrabandista. Você tinha furtado alguma coisa. Porque eu não tinha declarado nada, eu não sabia nada. Eu não falava espanhol, então os caras na alfândega, quando eu cheguei, eu lia aquelas placas lá, e lá é rota de tráfego, né? Então tinha cachorro pra todo lado. Primeira vez que eu saí do país, sem falar nada, e fui com um monte de mercadoria nas costas, andando, e... Tanto é que, olha como que é Deus, eu fui pro lugar que tinha que declarar as coisas. Coloquei a minha mala em cima da esteira, o cara saiu de trás... O cara saiu de trás do lugar, falou assim, não, não, aqui é só coisa pra declarar. Depois que eu entendi o que ele falou pra mim, porque ele fazia assim, não, 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 não. E me mandou pra saída. Eu ia colocar, ele ia ver tudo que eu tinha dentro da mala, ele tirou a minha mala de cima da esteira, falou assim, pra lá, é pra lá. Aí eu peguei e saí com a malinha de fui, 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 saí e encontrei a minha mãe lá fora. Aí ela falou, o que aconteceu? Eu falei, não sei, eu tô aqui. Mas ninguém falou nada? Eu falei, não, ninguém falou nada. Aí fui, pá. E aí em uma semana eu aprendi o espanhol. Eu fiquei, fez três dias intensivão lá, e aí ela marcava a reunião pra mim e falava, ó, em tal lugar me dava um endereço na mão, eu pegava um táxi, ia, entrava, atendi o cara, aí já ia em espanhol, falando com o cara e tal, e vendia a mercadoria inteira. E um dia eu tava jogando bola lá. E o cara viu pra mim, olhou e falou, cara, você joga bola? Falei, é, joguei já um pouquinho, mas... E aí ele falou, cara, aqui na Guatemala você ia ganhar dinheiro, hein? Falei, quanto? Falei, cara, os caras pagam aqui, se você pegar um time aqui bom, uns dois mil dólares por mês. Falei, tô dentro. Bom, aonde que eu tenho que jogar? E aí eu comecei a fazer teste. Então eu comecei a fazer teste nos times da primeira, inclusive eu passei num time da primeira que chama Antígua. Antígua, escreve, Antígua, né? Uma cidade maravilhosa, histórica, linda. Só que eles tinham que escolher três estrangeiros só e pegaram um cara que tinha vindo do Paraná e dois colombianos. E o brasileiro jogava bem, esse brasileiro. Fiz o teste com ele. Eu meti gol, ele meteu gol no teste. E aí o cara, ficaram com ele por causa de empresário. Eu não tinha empresário, não tinha nada. Os caras marcavam lá um amigo nosso da federação, amigo dessa minha mãe, ligavam pros times e falavam, ó, tá indo um brasileiro aí. Aí os caras, opa, brasileiro? Lá era, na época, vambora. E aí teve esse time aí lá em San Pedro, Satepex. É o time da segunda divisão. Ficava seis horas da capital, de ônibus. Então você entrava no ônibus, meu amigo. Entrava galinha, entrava a prancha de surf, entrava nego vendendo. Aí uma hora eu tava com fome pra cacete, o cara falou assim... Eu falei, o que o cara entrou vendendo numa cesta, assim, em pé, e eu sentado, nego sentado no chão, no banco, em cima. Aquele, igual filme, eu tava no filme. Aí o cara me entrou com uma cesta, assim, falei, cara, o que que tem pra comer aí? O cara falou, feijão e frango. Falei, ah, dá um pouco pra mim. Ele meteu um papel na mão, assim, deu um papel, eu segurei o papel, assim, ele pegou com a mão, assim, um punhado de feijão, assim, uma pasta de feijão, colocou no papel, pegou um frango, uma coxa de frango com a mão, e colocou no papel, assim, pingando o molho, eu abri a perna e falei, senhor, onde eu tô? E aí era aquilo, meu irmão. E aquele, uma sujeira. É um país subdesenvolvido demais na Guatemala, né? Na época já era, imagina, já era muito. Hoje deve ter melhorado um pouco, mas na época era muito tenebroso o negócio. Não tinha regra, não tinha muita... Aí fui, cara. Já fui, já falando, cara, onde que eu tô enfiando o meu barco, né? Cheguei lá no estádio, cheguei à noite, ia disputar a posição com um colombiano, colombiano gigante também. Troncudo. E eu tava fora de forma, né, cara? Eu tava, assim, comecei a correr lá, depois que eu fui pra jogar bola, pra treinar o físico, só que era 3 mil metros de altitude onde eu ia jogar. São Pedro é alto pra caramba. E o cara parou o treino físico, que era um dia de treino físico, e ele... Quando eu cheguei à noite, tinha um monte de rádio já pra me entrevistar. Jogador brasileiro, não sei o que, em São Pedro, não sei o que, craque, não sei do que, não sei o que, entrevistando eu já. Falei, caralho. E aí no outro dia acordei de manhã, aí eu vi onde eu tava, cara. O asfalto era só em volta do estádio. Era um pueblo, que a gente chama, um pueblo indígena, né? Que era uma localidade bem indígena mesmo, da Guatemala. E aí eu falei, rapaz do céu. Aí de manhã também, o café da manhã, ele falou, a gente não costuma servir aqui, o cara falou, mas como você é o primeiro dia, o cara me fez um prato de arroz, feijão, com molho de frango, não sei aonde. Falei, senhor, vamos embora. Saudado um café com leite, um pão com manteiga. Mano, só quero um pão com manteiga, não tem? Não tem. E aí fui pro campo. Cheguei no campo, o cara falou, ó, estamos fazendo treino físico aí, mas vou parar aqui. Faz um pouquinho com o cara aqui, com o outro rapaz lá. E eu meti, cara, na terceira corrida, desmaiei. Parecia... Falei, fodeu. Errou já com o negócio. Acabou o sonho. Aí desmaiei. Acabou o sonho. Aí o cara, eu acordei no vestiário com o nego aqui, ó. Estás bem? Estás bem, brasileiro? Estás bem? Falei. Aí eu falei, tô bom, cara. O que que aconteceu? O que aconteceu? Terceiro pique. Terceiro pique, morri. Não, daí o cara falou, eu acho que você não tá tão bem fisicamente. Falei, não, não, não tô. Não tô, não. Daí o cara pegou e falou, consegue fazer um coletivo pra gente avaliar? E eu olhava pro céu e falei, meu Deus, me ajuda, né? Vou ter que correr aqui. Mas até então eu queria, bicho. Eu falei, vambora, vambora, vambora. Vamos pro pau. Cara, eu ficava parado no meio do campo. Eu agi em três momentos. Três. Eu fiz três lances. Um eu fiz um gol, um eu sofri a falta, bati e foi na trave, e a outra deu o passe pro meu concorrente, ele fez o gol. Pô, no Cartola você me tá, me ajudaria. Exato. Três, assim, o treinador tava torcendo pra mim, que ele ficava assim, não passa lá a pelota, não, 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 não passa lá a pelota, não, solo, 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 vai sozinho, vai sozinho. E, mas eu joguei bem, cara, assim, o cara viu, falou, você não tá bem fisicamente, mas você é fera. Por mim, tá fechado, tá contratado. Eu falei, pô, legal, né? Mas eu já tava com tudo isso que eu tinha passado na minha cabeça. E aí eu sentei no meio de campo, encontrei um cara, eu queria muito lembrar o nome desse cara, eu vou pesquisar. Ele jogava na portuguesa aqui no Brasil e, e aí ele foi jogar pra, na Guatemala, jogou na primeira divisão, em vários times, depois ele foi transferido, foi vendido pra esse time aí na segunda. Ele tava sentado assim, cara, ele ficou olhando pra mim, ele falou assim, o que que você tá fazendo aqui? Nesse jeito. Eu falei, cara, isso aqui não é pra você. Desse jeito, ele falou. Fiquei olhando, ele falou, cara, aqui, ó, pra completar o salário, os caras, a população aqui te dá dinheiro na rua. Eu falei, por que que você tá aqui? Ele falou assim, porque eu engravidei uma mulher aqui, uma índia, e eu tô aqui, eu tô morando com ela, ela vai ter meu filho e tal. Mas isso aqui não é pra você, cara. Ele olhava assim e falou, não é pra você. E aí eu fiquei ali, cara, um monte de repórter em volta do campo, eu sentado naquele gramado, falando, cara, vai, eu preciso tomar uma decisão. Tô disposto a passar o que tem que passar pra ser um jogador de futebol? E eu fiquei pensando, falei, não tô disposto. E ali foi onde eu parei de buscar uma carreira, que eu tinha 20 anos, dava pra jogar ainda, aí eu parei, tirei isso da minha cabeça. Tá, mas...